Um instituto que atende refugiados e depende de duas ações foi furtado em Sorocaba. Os criminosos levaram geladeira, botijão de gás e até um bebedouro. E não pararam por aí. Olha só. A polícia militar esteve no local no início da tarde para registro da ocorrência. O furto foi durante a madrugada. Nem a câmera de segurança da casa da frente do instituto inibiu a ação. Depois, os criminosos ou a pessoa que cometeu esse crime provavelmente pulou essa grade, que é bem baixinha. Aí só foi andar alguns metros, chegar até esse ponto, passar por esse corredor e chegar aos fundos, onde tudo aconteceu. Eu vim para o fundo, que eu fui fazer alguma coisa para eu comer. Quando eu olhei, o botijão já não estava. Eu falei, ué, mas quem pegou o botijão? Daí nisso eu comecei a procurar outras coisas. E comecei a achar falta dos dois botijões, dos micro-ondas. O Caetão em Ação é um espaço de acolhimento e assistência a estrangeiros, principalmente haitianos e venezuelanos. São mais de 400 famílias assistidas. Quando a gente chega e vê uma situação dessa, a gente fica triste, porque a gente se debruça a cada dia para poder fazer uma família assistida, sair daquela situação em que ela se encontra e estar dando os direcionamentos para ela. Com o crime, tudo fica ainda mais complicado, já que o instituto depende das doações e está em processo de mudança de sede. Agora, essa ajuda vai ser essencial para a entidade se reerguer. A gente está pedindo às pessoas que nos ajudem, porque o que roubaram aqui foram as coisas que mais precisavam para os usuários estarem sendo assistidos. Então, quem puder falar com a gente nas nossas redes sociais, por favor, nos ajude, porque a gente agora é como se fosse recomeçar novamente com o Instituto Caetão. Além da assistência, os estrangeiros recebem aulas de português. Numa ironia do destino, os ensinamentos da última aula ainda seguem na lousa, a conjugação do verbo chorar. Mas, pensando num conhecido salmo bíblico, a esperança de quem se dedica tanto pelo Instituto é de que o choro dure apenas uma noite e a alegria venha ao amanhecer. Eu acredito sempre em Deus e eu tenho certeza que também os nossos colaboradores vão ajudar a gente a conquistar tudo de novo, porque sem a ajuda deles nós não vamos conseguir.